Eu entrei na Andrade Gutierrez em 89 como estagiário. Quando eu me formei, mudei para o Rio de Janeiro para fazer o CIEP. Depois do CIEP, participei da construção do Porto Real Resort. Saí da construtora, fiquei seis anos fora e retornei para Manaus para fazer os igarapés de Manaus. É uma obra que também me dá muito orgulho de ter feito. Eu era gerente da obra desde 2008 e quando nós assinamos o contrato da Arenda Amazônia, eu fui convidado a gerenciar esse projeto. Morar em Manaus é interessante. Eu costumo dizer que nós temos de verão sempre, apesar da chuva. A família se adaptou bem. Posso citar como um desafio pessoal fazer a obra e ter que gerenciar isso que nós estamos fazendo. Mídia, imprensa, comparação com outros estados. Todo dia nós temos uma pauta específica aqui de comunicação e mídia. Isso para nós que somos engenheiros é muito complicado e é uma novidade para todos aqui. Então a gente está naquela fase em que todas as atividades estão correndo em paralelo. Tudo está equacionado, mas nós temos desafios diários a vencer. Fazer parte do evento Copa do Mundo é uma experiência única. O estado da Arenda Amazônia vai ser uma grande surpresa para toda a mídia nacional e até para o pessoal local. Legenda Adriana Zanotto